Olá, eu sou Eliane Nascimento, especialista em pintura em tecidos e eu vim aqui hoje mostrar para vocês como é que nós vamos valorizar as máscaras de proteção em tecido que nós estamos fazendo, usando e vendendo, isso mesmo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo até o final que você vai ver muita novidade, coisa boa. Vem comigo, vamos lá? Bom, meninas, tenho aqui os materiais todos já arrumadinhos e separados, tá? Então, você vai pegar um quadrado de 20 por 20 é a medida do quadrado da máscara. O tecido que eu uso aqui pode ser tricoline, popeline, linho, um tecido macio de algodão, tá? De preferência, 100% algodão. Se você não encontrar o tecido 100% algodão para você trabalhar, você pode usar até um tecido misto, tá? Mas, de preferência, para fazer esse trabalho, as máscaras, de preferência deve ser usado algodão, tá? Porque o algodão, ele respira, tá? Então, isso já diz tudo, né? Nós precisamos usar as máscaras e também respirar, certo? Então, vamos lá. Está aqui o tecido já preso, eu já mostrei para vocês num vídeo como é que eu faço com a cola, para a cola, o tecido ficar preso aqui. E por que que eu uso um outro tecido por baixo? Como o tecido que eu estou usando, ele é fino, se eu colocar ele direto em cima do suporte, vai ficar grosseiro, tá? A gente, quando a gente trabalha com o tecido delicado, a gente tem que usar de delicadeza também. Bom, eu vou deixar aqui no meu godê preparado diluente, tá? O diluente, ele vai ajudar a minha tinta, não secar. O diluente, ele retarda a secagem da tinta. Eu vou usar para pintar estêncil. Por quê? Porque o estêncil, ele é mais rápido. Vocês que não têm muita habilidade ainda, muita prática na pintura em tecido, vocês podem usar o estêncil, tá? Vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês vão poder usar, assim, uma rapidez aí na produção, tá? Vamos lá? Eu vou usar esse estêncil aqui de pena, que ele tá muito, muito lindo. Esse estêncil é da Atrilex. Olha só, vamos fazer o seguinte. A gente vai posicionar o estêncil, tá? E já vai separando e pegando aqui a tinta, as cores que você vai usar. Eu vou usar tons de azul, tá? Qual é o pincel que eu vou usar para trabalhar com estêncil? Eu vou usar pincel pituar, tá? Esse pincel pituar, ele tem vários tamanhos. Quando a gente trabalha... Quando a gente trabalha mais de uma cor, tá? Num desenho, o ideal é que a gente use um pincel para cada cor, ok? Todos assim, mais ou menos, de um tamanho igual, tá? Então, eu vou abrir aqui a minha tinta, tá? E eu já vou colocar a tinta aqui no meu bodê, já vou deixar tudo preparado. Bom, um tom de azul claro e um tom de azul escuro. Aqui eu tô usando o azul cobalto e o turquesa, tá? Diluente. E eu vou também pegar uma... um pouquinho de branco. pra gente... pra gente dar aquela iluminadinha básica. Diluente, azul cobalto, turquesa e branco. Posicionei o meu estêncil e eu quero fazer como... assim, fazer de conta que as penas, elas estão caindo, elas estão fluindo, como se elas estivessem voando aqui nessa máscara. Uma coisa bem leve. Então, eu vou posicionar essa aqui, tá? Nessa posição aqui. Bom, o meu pincel, ele estava hidratado. Como assim ele estava hidratado? ele estava dentro do tanquinho, tá? Um recipiente com água que eu tenho aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou pegar esse pincel e eu vou molhar ele no diluente. Ok? Ó. Peguei aqui, sujei ele um pouco no diluente. E aí, eu vou começar com a cor mais escura, que é o meu azul cobalto. Então, olha só como é que eu vou preparar esse pincel. Eu aperto ele aqui com a tinta, fazendo que o diluente se misture com a tinta que eu peguei, tá? E agora, eu vou limpar, vou tirar o excesso de tinta que tá nesse pincel. Aperto ele e puxo. Fazendo isso, agora, eu posso vir aqui e pintar. Bom, eu vou fazer um composê de tonalidades com esse azul, esse tom de azul, tá? Eu venho de um lado E do outro com o azul Aí, eu vou pegar agora o outro pincel e eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou lá no diluente e depois eu vou no turquesa, tá? Coloco bem a tinta no pincel e vou tirar o excesso aqui no tecido. E venho agora Aonde eu não trabalhei com o cobalto, é aonde eu vou trabalhar com o azul, ok? O turquesa, né? O tom mais claro. Eu vou fazer isso em todas as penas, tá? E eu vou alternar, ok? Então, por exemplo, eu vim com o azul cobalto aqui, aqui e o turquesa aqui e aqui. Aí, eu vou trocando, tá? Um lado eu venho com uma cor, depois do outro lado com a outra. Dá uma escurecida aqui. Olha que lindeza que fica. Show, né? Bom, aí agora, como eu falei, eu vou fazer isso em todas as penas. Qual é a diferença agora? Eu venho agora e eu coloco uma pena do lado de cá, tá? Então, ela vem pra cá e a outra vem pra cá. Então, eu vou posicionar o meu estêncil mais uma vez, dando um espaço de mais ou menos uns dois dedos. E eu volto lá pro meu azul cobalto. Eu posso até dar uma resbaladinha aqui em cima do azul cobalto. Pra unir os dois tons, ok? Vamos à terceira folha? Bom, digamos que você quer uma folha desse tamanho aqui, que eu usei aqui agora, tá? O estêncil, ele tá sujo, aonde eu usei, que eu pintei. O que que você vai fazer? Você vai usar ele virado, tá? Você tem que ter cuidado, porque na hora que você virar, aqui pode tá ainda úmido e você pode sujar o teu trabalho. Então, você pega um pano, você passa o pano no estêncil, tá? Pra você se certificar de que aquela tinta que você usou, já secou aqui, que não vai borrar o teu tecido quando você virar ele aqui. O estêncil em cima do tecido. Olha só que lindeza. Bom, depois que você se certificou de que o seu estêncil tá seco, tá limpo e que não vai causar nenhum tipo de acidente, você pode, sim, posicionar ele aqui no tecido e voltar. Voltar aqui pra sua pintura. Bom, eu venho aqui na pontinha com esse azul cobalto, que é um azul muito lindo. E aí eu vou fazer diferente essa, olha, eu vou pegar o turquesa e eu vou continuar, olha. Essa daqui já ficou diferente, a turquesa ficou somente no meio da folha, da pena. Bom, gente, o que eu ia falar? A pintura com o estêncil, ela é muito prática, ela é muito fácil, mas você tem que se atentar às regrinhas. Sim, muito atenção, muita atenção nisso, tá? Por quê? Porque o pincel, ele não pode estar encharcado, porque senão você vai borrar o teu trabalho, tá? Antigamente a gente usava o estêncil, o nome era molde vazado. E a gente usava uma broxinha que se chamava de batedor. Por quê? Porque a gente fazia somente esse movimento aqui, tá? Agora não, agora tá tudo diferente. O estêncil, ele tem vários desenhos e, sabe, a maneira de usar realmente mudou. Então, você tem que se atentar no seguinte, você tem que vir com o mínimo de tinta possível na cerda do pincel, tá? Você pode vir com esse movimento de bater? Você pode, mas sempre a tinta, o mais seca possível e o mínimo de tinta. Pra você poder fazer esse movimento e a tinta não entrar na cerda, na trama do tecido e abrir, se espalhar. Se a tinta estiver muito úmida, se tiver com muita água, muito diluída, é isso que vai acontecer. Ela vai espalhar, se espalhar por baixo do estêncil. Então, você tem que usar a tinta grossa, tá? E o mínimo de tinta possível na cerda. Você tem que experimentar, olha, você pode até experimentar assim na sua mão, tá? Vocês, olha, a tinta, ela está saindo, mas está seca. Tá dando pra ver? Viu só? Então, essa é a textura ideal da tinta pra você usar na pintura com o estêncil, ok? Bem, as três penas já estão aqui pintadinhas e eu agora, eu vou colocar frasesinhas rápidas aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu escolhi essas três frases aqui, esse aqui é um outro estêncil, tá? Onde tem cante mais, viva mais e ame mais. Ah, que coisa melhor pra gente usar do que frases lindas, motivacionais nessa época tão incerta que a gente está vivendo? Essas máscaras personalizadas, gente, olha, está fazendo acontecer, hein? Eu vou usar a cor mais escura, o azul cobalto. E eu vou misturar com uma isca de berinjela. Berinjela é um roxo bem escuro, o nome já diz, né? É a cor da casca da berinjela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, o meu pincel, ele estava sujo de azul cobalto, eu vim e peguei uma isca de berinjela. Olha como escureceu, tá? E agora eu vou pegar esses dizeres e eu vou colocar, olha, vou escolher aqui em cima da pena. Tem uma vírgula aqui. Aqui agora tem uma dica bem legal pra vocês. Aqui temos uma vírgula. Eu não quero que essa vírgula seja pintada aqui e ela saia aqui, olha. Então, eu venho com um pedacinho de fita crepe e eu, olha, tá vendo? Eu tampo aqui, eu fecho aqui essa vírgula. Então, o meu pincel, ele não encostar, esbarrar nessa vírgula sem querer e ela vai acabar saindo. Olha, outra coisa. Percebe que o C tá muito pertinho do final do estêncil. Se o meu pincel for grande, fosse maior, poderia também acabar sujando aqui. O que que você faz? Você pode colocar também aqui uma fita crepe e usar um pincel pequeno, como é o meu caso aqui, tá? Então, eu vou preparar todo o estêncil com esse cuidado, ok? Essa fita crepe, ela vai até me ajudar e vai prender o estêncil pra ele não se mexer, não sair passeando. Bom, como eu vou usar aqui uma cor só, é muito rapidinho. Gente, essa ideia da máscara personalizada está fazendo toda a diferença agora nessa época que as pessoas... São obrigadas, não é? Literalmente, é lei. Você tem que sair de casa protegida. Você tem que sair de casa agora protegida e protegendo o outro também. Você tem que ter essa preocupação. Então, as máscaras personalizadas, elas agora são necessárias, tá? Problema nenhum você vender. Então, tem pessoas que falam assim, ah, mas, poxa, não é uma falta de escrúpulo você vender uma situação que as pessoas estão fazendo? Gente, problema nenhum. Todo mundo tem que usar máscara. E aí? Quem precisa e não tem condição de comprar, vai ganhar, sabe? Você pode doar também. Você pode pegar uma parte do teu lucro ou uma parte daquelas máscaras que você está fazendo e você pode doar, tá? Agora, por que não também você fazer máscaras que vão acrescentar... A pessoa vai amar quando vê, gente, uma máscara personalizada que só ela vai ter aquela máscara diferente, sabe? Daquela máscara branca, sem graça, sabe? Terrível, que dá até assim... Como é que eu vou dizer? Dá até assim uma baixa energia, um baixo astral. Você, sabe, está andando na rua e todo mundo igual com aquela máscara branca. Gente, aquilo é triste de se ver. Outra coisa é você entrar no lugar, entrar no supermercado, cada um com aquela máscara colorida, legal, personalizada, com aquela frase de efeito. Tem para todos os gostos e é isso que você vai transmitir para a sua cliente, tá? Preço, muito importante. Depois a gente vai conversar sobre o preço, tá? Porque é claro que essa máscara não pode custar a mesma coisa, não pode ter o mesmo preço que a outra máscara, tá bom? É isso aí. Então, a gente tem que pensar bonitinho e direitinho a respeito disso, ok? Bom, eu vou continuar aqui com o meu trabalho, tá? Então, viu? Olha que lindeza! É isso aí. Aí, agora, é só deixar secar, e você vai lá e passa para a parte da costura. Então, vamos costurar? Bom, gente, nós já pintamos, tá bom? O nosso tecido aqui. O que eu faço quando eu venho aqui para a máquina, tá? Olha, eu gosto de me certificar de que esteja, os lados estejam todos certinhos, todos retinhos, para não dar problema, tá bom? Então, você vai cortar um quadrado de 20 por 20, não é? Eu gosto de vir aqui depois, tá? E dar um ajustezinho. Então, às vezes, fica um pouco tortinho, e como eu não vou riscar e não vou marcar, tá? Eu gosto de vir aqui e acertar essas rebatas, tá bom? Então, nossas duas faces de tecido já estão aqui cortadas, bem retinhas, tá? Pintadinhas, tudo higienizado, podemos começar. Depois que você acertou todo o tecido, toda a costura, você vem aqui e você vai cortar o elástico. Você vai cortar dois pedaços de elástico de 18 centímetros. Então, eu gosto porque eu uso aqui a minha placa de corte para medir, ok? Então, eu venho aqui e eu até dobro, olha, porque aí eu já corto logo os dois pedaços, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é prender o elástico. Olha, eu vou trabalhar direito com direito, ok? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou prender o meu elástico aqui. Eu vou dar um centímetrozinho de distância, tá? Do final. Deixa eu prender aqui com um alfinete. E aí, você vem aqui para o outro lado e você vai fazer a mesma coisa. Você vai medir um centímetro e você vai colocar o elástico aqui. Vai marcar aqui o lugar onde o elástico vai ficar. Gente, é uma produção que você está fazendo, certo? Você não vai fazer uma só. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai cortar todas as máscaras. Depois, você vai pintar todas as máscaras. Então, tem o dia do corte, o dia da pintura e o dia da costura, ok? Então, aí você volta aqui e você vai começar a costura. Como é que você vai começar? Você vai colocar, marcar o elástico em todas as máscaras. Depois, você vai passar a costura em todas elas, ok? Então, aqui eu já coloquei. Ah, Eliane, eu não tenho segurança de trabalhar com o alfinete no tecido. Amor, dá um alinhadozinho, tá? Enquanto você está lá sentada, lá, olhando sua televisão, botando o olho nas crianças. Você vai lá, dá um alinhadozinho no elástico aqui nas máscaras. Para depois você sentar na máquina e vai direto. Vai pegando e vai passando, ok? Vou mostrar agora para vocês aqui como é. Facinho, facinho. Vamos lá? Olha, nem precisa você ter muito medo do alfinete, porque ele está um tanto distante daqui, tá? Então, você vê aí, tá bom? Ajeita o elástico para ele não fugir, porque às vezes ele dá uma fugida. Eu gosto de apertar o botão do retrocesso. Apesar de que vai ter outra costura aqui, mas é sempre bom reforçar, tá? E aí, você vem e costura aqui do outro lado. Segura bem. Ó, coloca já o pé da máquina em cima do elástico para ele não fugir. Aperta o botão do retrocesso da sua máquina, vai e volta. E ok, beleza, tá? Bom, então, você está vendo aqui a parte pintada? Ela está pintada no direito do tecido, certo? Então, eu vou costurar agora direito com direito. Para isso, eu vou virar e vou ajustar os quatro lados bem bonitinhos, bem presos. Agora, eu vou lá, vou pegar o alfinete e vou fixar aqui para ficar bem presinho, ó. Tá? Não tem prática? Está começando agora? Você vai lá no alinhavo, filha. Tá bom? Então, é como eu já falei, quer alinhavar, você vai lá, senta lá uma hora lá com calma e alinhava tudo. Ou você arranja um, dá uma terceirizada, arranja uma pessoa que vá te ajudando, alinhavando para você. Ok? Ó, você vai prendendo. Aqui, quando você for costurar, você tem que dar uma esticadinha por conta do elástico que está aqui dentro, tá? Mas não tem problema, tá? Vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá? Bom, eu não posso costurar direto em volta dela toda, porque, claro, é óbvio que vai ter que ter um espaço para eu poder revirar ela, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar daqui, olha. Eu vou começar daqui, ajeito aqui de novo, seguro cantinho com cantinho, seguro bem, tá? E aí, a minha máquina, ela tem essa função. Eu aperto aqui um botão, eu aperto aqui e ela dá o acabamento. Ela começa com um ponto que vai prender, tá? A distância que eu vou dar é uma sapatilha. Isso aqui é conversa de costureira, tá? A gente fala assim, qual a distância? Não tem marca aqui. Então, eu falo, é um pé de máquina, tá? Ó, é um pé, é uma sapatilha. Vamos lá? Já apertei aqui, ó. E aí, ela vem começando. Eu vou segurando, ó. Chegou aqui, parei, tá? Levanto a minha sapatilha, viro, desço a minha sapatilha. E agora, olha, eu vou dar um puxãozinho, que é pra esse tecido aqui, ele esticar e ficar retinho, certinho, pra eu poder vir aqui costurando, ok? E aí, vamos lá? Aqui, a mesma coisa. Você deixou a agulha presa lá no tecido, você levanta a sapatilha, roda, baixa a sapatilha e vai embora. Aqui, tem o outro elástico. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar e vou prender pra esse tecido aqui não ficar sobrando. Então, aqui, eu dou uma puxadinha. Seguro aqui e vou embora. Bom, cheguei aqui naquela parte, que é onde eu vou usar pra revirar. Então, uma parte aqui, ela tem que ficar aberta. Então, não vai esquecer. Vem aqui direto. E para. Quando você parar, se a sua máquina não tiver o botão pra você apertar, pra dar o acabamento, você aperta no retrocesso, tá? Aquele que a máquina vai e volta. E aí, você, ó, segura, ela volta pra trás, solta, ela vem pra frente e pronto. Você aqui, você vai poder virar ela e não vai descosturar na hora que você estiver virando. Ok? Vamos lá revirar? Bom, aí eu vou cortar as linhas, tá? Vou fazer aquela limpezinha. Olha, você tá vendo esse cantinho aqui? O que que você pode fazer? Você segura aqui nesse cantinho e corta esse biquinho, tá? Ó, dos quatro lados. Tá bom? Agora, você vai abrir aquela parte que eu não costurei e você vai revirar. Esse espaço aqui que você vai deixar, se você deixar muito pequenininho, vai amafanhar muito ela, tá? Agora, você deixa um espaço confortável pra você, que dê pra você trabalhar, ok? Você puxando o elástico, ele já vai te ajudar também nessa hora de você virar, tá vendo? Aqui eu vou cortar essa linhazinha aqui. Ó, já venho, já puxo o outro lado, tá? E aí, a nossa máscara vai ficar assim. Bom, o que que nós vamos fazer aqui agora? Ó, o espaço que nós deixamos aberto, eu vou até ver a medida que foi, que é pra facilitar vocês. Olha, eu deixei daqui até aqui. 10 centímetros, olha, certinho, tá? 10 centímetros de abertura aqui. Você pode, na hora que tiver do lado avesso, você pode marcar com um lapisinho, tá? Do lado avesso, uma caneta que apague depois com o ferro, pra você ter esse conforto que eu tive na hora de virar ela, tá bom? E agora, é só você... Ó, eu uso aqui ou o cabo do pincel ou a tesoura pra ajeitar bem aqui os cantinhos, ajeitar bem aqui, tá? A gente passa a ferro, ó, a gente ajeita aqui, a gente passa a ferro. Porque aí, ela vai ficar certinho. Aí, na hora de você bater a costura, vai tá tudo bem, tá? Então, agora, vamos lá pra máquina pra terminar a nossa máscara? Bom, tá vendo como ela vai ficar? Ela vai ficar assim, olha. Aberta. Olha, que delícia. Bom, e aí, pra ficar desse jeito, a gente já vem, olha, já vem... Medindo, tá? É só você dobrar, ver se tá retinho, virar, ver a quantidade de tecido que você vai dobrar... Pra ficar direitinho, retinho, tá? Tá bom? Então, vamos lá, agora, prende aqui com o alfinete. Eu vou falar de novo. Eu tô usando alfinete. Se você se sentir melhor, alinhava. Já espetei o dedo. Ui, senhor! A minha avó falava, sim, porque minha avó era costureira também, costurava, né? E aí, ela falava que quando a gente furava o dedo enquanto tava costurando, é que a cliente era uma apagadora. Ai, então nem vou falar de quem é essa máscara, que é pra não dar problema. Ai, ai, ai. Ó, aí aqui você vem de novo e você dobra, olha. Bom, ai você vai dobrando e você vai medindo. Tem que ter uma medida. Por isso que eu trouxe a outra que tá pronta aqui, tá? Ó, também você pode medir aqui, ó. Ela tem que ficar com... Cada quadradinho desse aqui na tábua de corte, gente, é um centímetro, tá? Então, ela tem que ficar com cinco, seis, set. Bem, e agora, depois que já está tudo certinho, tá? A nossa prega aqui, olha, tá feitinha. Sete centímetros de um lado, sete centímetros do outro. A gente vai aqui pra máquina e vai rebater a costura, tá? Nós vamos rebater a costura aqui, olha. Não... Aqui a gente salva, tá? Só essa parte aqui. Vem aqui, ó. Prendeu tudo, tá? Vem aqui, só essa parte. A gente vai aproveitar e vai prender a parte que ficou aberta pra gente poder revirar, tá? Vem, prende tudo e ok, tá? A gente só tem que ter cuidado com o quê? Com o elástico, tá? Se você quiser, você pode passar ferro também. Bater mais, apertar pra ficar mais apertadinho pra não sacrificar muito a sua máquina, tá? É, outra coisa. Aproveitando e falando de ferro de passar, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma dica muito legal pra quando o elástico tá incomodando, tá apertando muita gente numa peça de roupa, você pode passar o elástico a ferro. Ele afrouxa, tá? Então é uma dica muito legal, assim, se você fez alguma máscara pra alguém e esse elástico ficou um pouquinho fora da medida ou se ainda tá muito novo o elástico, tá muito forte, tá incomodando, você fala pra sua cliente, pra ela colocar um tecido em cima do elástico e passar ele a ferro, tá? Ferro morno pra quente. Não pode ser quentão não, muito quente não, tá? E aí, se ela fizer isso umas duas ou três vezes, o elástico ele vai afrouxar, tá? É uma dica que eu tenho pra vocês quanto ao elástico apertado. Porque a gente quer vencer o Covid-19, mas a gente quer continuar com a nossa orelha no lugar, né gente? Então, vamos lá pra máquina? Prontinho! Nossa máscara de proteção personalizada está pronta. E então, você gostou da ideia? Se você gostou, compartilhe! Tudo que é bom, a gente deve compartilhar.